Deus não vai deixar o inimigo entulhar os teus poços. Eu sei que você aí do outro lado está fazendo algo que Deus tem te direcionado. Algo que está dentro do projeto de Deus aí neste lugar, não é verdade? Porém, algo tenta atrapalhar de todas as formas. Talvez uma grande vestida, um grande ataque, talvez uma grande condenação. Não sei o que está vindo contra a tua vida para tentar atrapalhar a obra. Que você tem feito aí neste lugar. Porém, Deus te trouxe até aqui para dizer para você, Aquieta o teu coração, porque eu não vou deixar os teus poços serem entulhados pelo inimigo. Eu não vou deixar a obra que você tem feito até aqui ir por água abaixo. Deus manda dizer para você perseverar. Sabe por quê? Porque o Senhor, dentro deste cenário, vai começar a ajustar. E o que estava servindo de pedra de tropeço, Deus manda dizer que vai tirar. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Declara aí, eu creio nessa palavra. Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Tem pessoas que estão aqui que sabem muito bem o que é ver aquilo que você está fazendo ser ameaçado pelo inimigo. Sabe muito bem o que é edificar uma casa e algo ameaçar ela desmoronar. Sabe muito bem o que é construir as obras das suas mãos, o seu esforço com o seu trabalho. E, de repente, algo vem para tentar manchar. Tem gente que bem sabe o que é se esforçar em algo e o inimigo tentar derrubar. Porém, Deus manda dizer assim para você. Sou contigo neste lugar. Não vou deixar o inimigo prevalecer. O trabalhar do inimigo será repreendido. Te prepara. Se preciso for, boca de pessoas, Deus vai calar. Se preciso for, pedra de tropeço, Deus vai tirar. Se preciso for, te prepara. Que vai ter gente mudando até de lugar. Deus manda dizer assim para você. Ei, não vou deixar dentro do cenário, não vou deixar dentro do território. Nada que venha te atrapalhar naquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos. Naquilo que eu tenho te prometido neste lugar. Naquilo que eu tenho, tenho te direcionado. Deus manda dizer que os teus poços, o inferno não vai entulhar. Talvez você está dizendo, Natália, realmente, isso tem acontecido. O inimigo está tentando jogar sujeira no meu lar. Sujeira na minha casa. Sujeira no meu casamento. Sujeira na minha empresa. Está tentando lançar a sua sujeira dentro do meu ministério. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus sobre vidas aqui e agora. E se é para você, declara. Eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra. Eu profetizo, haverá uma grande limpeza aí onde você está. Eu profetizo sobre você, eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua família. Eu profetizo sobre o teu lar. Uma grande limpeza da parte de Deus haverá. Você vai ver onde Satanás estava tentando entulhar, sujar, manchar. Em nome do Senhor Jesus, modificações serão feitas neste lugar. Deus manda dizer, se preciso for, vou tirar aquele laço de manipulação sobre o que é teu. Aquela influência diabólica sobre a tua família. Vou tirar aquela pedra de tropeço do meio do caminho. Deus manda dizer para você neste exato momento, aquieta aí o teu coração. Que ainda sou Deus para trabalhar onde você nada pode fazer. Ainda sou Deus para mover. Onde você tem chorado e se preocupado porque você sabe que isso vai além de você, não é verdade? Não é sobre somente a tua vida, é sobre a tua família. Não é somente só sobre você. É sobre pessoas que você ama. Não é somente sobre o trabalho, sabe, que você está fazendo. É sobre o propósito de Deus através daquilo que você faz. E Deus manda dizer, o projeto é maior do que você possa imaginar. E ele não é teu, ele é de Deus. Declara, declara, tudo o que eu tenho é de Deus. Declara aí, tudo o que eu tenho é de Deus. Tudo o que eu tenho é de Deus. Deus manda falar para alguém aqui nesta hora. Que ele está intervindo para tirar toda a sujeira do inimigo. Os teus poços não serão entulhados. A tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu lar. A tua vida sentimental, a tua empresa, o teu trabalho. O teu trabalho não será manchado. Deus manda dizer para você que daqui a pouquinho. Ei, um grande sopro ele dará. E te prepara que tem coisa que Deus vai levar para longe. Porque só estava dentro do teu cenário para atrapalhar. Você crê nisso? Você crê? Declara. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus trouxe gente até aqui para dizer, não inquieta o teu coração. Não te preocupa que vou mostrar que ainda sou contigo neste lugar. Vou trabalhar em áreas que o inimigo estava pensando que ia entulhar. Sabe? Que ia sujar. Que ia lançar lama. Porém, Deus manda dizer para você que onde respingou até aqui ele vai limpar. Você está entendendo? Eu quero declarar e profetizar. Ei, sobre a tua vida. Onde respingou a lama do inferno. Onde respingou a sujeira do inimigo. Trazendo vergonha para a tua vida. Talvez por intermédio de um laço de sedução. Talvez por intermédio de um vício. Talvez por intermédio, sabe? De posicionamentos. Que é, tem trazido vergonha ou prejuízo para você, a tua casa, para o teu trabalho. Deus manda dizer para você nesta hora. Onde respingou a lama do inimigo. Deus vai limpar. Deus vai tirar essa vergonha dos meios dos teus. Deus vai tirar. Ei, papai manda dizer que vai tirar essa humilhação de dentro do cenário. Porque esse território é teu. Esse território é de Deus. E Deus manda dizer que o inimigo não vai operar neste lugar. Porque Deus vai soprar para longe tudo aquilo que está servindo de laço de sedução. Tudo aquilo que está servindo de prejuízo. De pedra de tropeço. Tudo aquilo que está servindo de ferramenta do inimigo. Deus manda dizer que até na amizade dos teus o Senhor vai tratar. Deus manda dizer, ei, que quem está na tua frente rindo para você e por trás lançando palavra de maldição para longe, Deus soprará. Quem te aplaude na frente, mas te apunhala pelas costas, Deus manda dizer que vai começar a tratar. Você, cretão, uma posse. Declara aí. Essa palavra é para a minha vida. Declara aí. Essa palavra é para a minha vida. É uma palavra de limpeza, de livramento. É uma palavra, é de transformação de cenário. Deus manda dizer, era para ficar sujo, era para ficar entulhado. Mas ele não vai deixar. Ele vai limpar. Deus manda dizer para você que a obra que você está fazendo é maior do que você. Porque não é sobre o trabalho que você faz. É sobre os propósitos que Deus tem através daquilo que você faz. Não é sobre a tua vida somente, se assim poderíamos dizer. Ei, é sobre a tua família, a tua casa, o teu lar. É sobre as pessoas que te cercam. Deus manda dizer que ele vai fazer uma grande limpeza. Deus vai tirar tudo aquilo que estava trazendo divisão, separação, contenda. Tudo aquilo que estava manchando, prejudicando. Tudo aquilo que estava trazendo prejuízo neste lugar. Aquieta aí o teu coração porque Deus manda dizer que por ti ele trabalhará. Daqui a pouquinho você vai ver que o teu Deus, o teu Deus. Ei, não te deixou sozinho, mas se levantou na tua vida. E sim, para grandiosamente onde você não pode trabalhar. Te prepara, você vai ver uma grande mudança no teu cenário. Declara, declara. Essa palavra é para a minha vida. Essa palavra é para a minha vida. O inimigo não vai entulhar os teus poços. O inimigo não vai sujar o teu nome. O inimigo não vai manchar a tua família. O inimigo não vai trazer vergonha aí onde você está. E até onde respingou. A sujeira do inimigo, Deus manda dizer para você. Até onde respingou. A lama do inferno. Para trazer vergonha. Para trazer prejuízo. Para manchar o que é teu. Deus manda dizer que ele mesmo neste lugar. Limpará você. Cretor. Uma posse recebe. Entende. Que Deus te trouxe até aqui para falar. Que ele vai soprar. Que ele vai limpar. Que ele vai operar. Então em nome de Jesus. Consirma. Com muita fé aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Que eles deixam orar juntamente com você. Quero apresentar onde você quer ver uma grande limpeza de Deus. Coloca aí nos comentários. Vai. Onde você quer. Ah, eu quero na minha família. Eu quero na minha empresa. No meu ministério. Na minha vida sentimental. Na minha vida financeira. Coloca aí onde você quer essa limpeza dos céus. Porque vai chegar. Vamos orar em nome de Jesus. Antes, deixa a curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção. Vai ser você. Deixa Deus te usar aí do outro lado. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Quero profetizar sobre esta vida. Esta casa. Este lá. Meu Deus. Que nem o mal prevalecerá. Tudo aquilo que veio para manchar. Para sujar. Dividir. Tudo aquilo que veio para quebrar. Para prejudicar. Para que caia por terra agora. Todo laço de sedução. Todo vício do inferno. Todo projeto do inimigo. Toda sepultura aberta. Seja completamente repreendida. Em nome de Jesus. Os teus poços não serão entulhados. E o que é teu não será manchado. Você quer tomar posse? Recebe. Confirma aí com teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Marca aí três pessoas nos comentários. Para ouvir essa mensagem de Deus com você hoje. Beijo grande. Fica na paz de Cristo. Amém.